Estão pedindo para os irmãos dar uma parcial, então o pastor Reinaldo vai anunciar aqui o resultado de 95% das urnas apuradas para o cargo de presidente. Eu ainda não vi, mas os irmãos vão projetar ali e também vão dizer aqui. Pois não, senhor presidente da mesa totalizadora. Só um instante, irmãos, que o sistema está... 95% das urnas apuradas... Pastor José Hélio, 8.407. Pastor Samuel Câmara, 7.097 votos. Brancos, 155. Nulos, 163. Ainda faltam seis urnas a serem apuradas. Obrigado. ... ... Obrigado. Obrigado. Não deixe ninguém entrar. Ninguém, ninguém. Da família, aderente, parente, não deixe entrar. Não vou me responsabilizar por ninguém aqui. Não entra. Feche esse portão. Sob protesto, aceito, nós não vamos apresentar mais parcial, só o total. Porque está atrapalhando a apuração. Sob protesto, aceito pela comissão eleitoral. Não vamos passar mais resultado parcial em face da baderna. Quem quiser badernar, vá na rua badernar, aqui dentro não.